E aí pessoal, beleza? Vamos começar o nosso curso sobre como montar um aquário plantado? Bom, a primeira parte ela vai falar de projetos e para isso eu separei os dois tipos de aquários plantados. O primeiro é o estilo holandês. A gente acredita que ele tenha surgido na própria Holanda e ele utiliza basicamente plantas e substratos. Não é um elemento muito complicado de se trabalhar. Aqui nós iremos formar arranjos, como os que eu estou mostrando para vocês aqui do lado, onde as plantas são valorizadas de acordo com a sua botânica, com a sua coloração, enfim. De forma que se destaque a biologia de cada uma das espécies. Nós não teremos elementos como troncos, rochas ou raízes, apenas as plantas e os substratos e esse estilo vai ser muito utilizado tanto na Alemanha quanto na Holanda, como em lojas de aquários e em concursos que contemplam os aquaristas mais talentosos dentro desse segmento. Depois do aquarismo holandês, a gente vai ter o Nature, um aquário ou aquarismo natural. Ele foi criado por um fotógrafo que se chama Takashaman. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem jogar no Google. Aí você vai encontrar um monte de referência de trabalho deste cara. E consiste em reproduzir ambientes naturais dentro das caixas dos nossos aquários. Com isso, eu tenho aqui para vocês alguns exemplos ou algumas orientações para a elaboração do que se chama Aquascape, que é o design do nosso produto. Vamos lá, pessoal? Então, o primeiro Aquascape que eu tenho aqui, ele é em triângulo. Como vocês podem ver, em uma das extremidades, a gente vai ter um arranjo maior de plantas e a gente vai reduzir a densidade à medida que a gente se aproxima a outra extremidade do aquário. Depois do triângulo, a gente tem o 1. Seriam duas extremidades densas com redução até que a gente chegue no centro, onde a gente tem um elemento que divide o aquário. O que é legal do 1? Os lados têm que ser diferentes, porque se eles forem iguais, ele já entra em outra categoria, chamada de espelho, conforme vocês podem ver na imagem. Por fim, eu tenho como sugestão o Aquascape em ilha, que é um arranjo central com uma densidade maior de plantas e a gente vai reduzir a densidade delas à medida que a gente se aproxima das extremidades, conforme a imagem, assim como eu estou citando. E por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês que alguns concursos, eles dão uma nomenclatura aos aquários, chamando de nano, aquários menores de 64 litros e de aquário plantado, todos os outros. Partindo daí, tenho uma dica legal para vocês. O site Aquários Plantados permite a consulta da biologia de cada uma das espécies, o que é fundamental para a elaboração do projeto. Por exemplo, a altura da planta. A gente vai buscar as plantas mais altas, sempre para colocar no fundo do aquário e à medida que a gente se aproxima para frente, a gente vai reduzir a altura dessas plantas. Partindo disso, pessoal, a gente pode fazer um desenho. E a próxima etapa, vou mostrar para vocês como ficou o desenho do projeto laboratório aqui. E o próximo passo é estudar um pouco sobre os substratos. Vamos lá, pessoal! E o próximo passo é estudar um pouco sobre os substratos. E o próximo passo é estudar um pouco sobre os substratos.